Música Essa é mais uma edição do programa Diálogos da UNB TV. Eu sou o professor Diego Madureira da Faculdade de Ceilândia, professor de Bioquímica e de Cancerologia e estou recebendo para uma conversa hoje a professora Doralina Raveiro da Faculdade de Saúde, da Faculdade de Medicina, não é isso, Doralina? Da Faculdade de Medicina, a professora de Patologia, que também pesquisa sobre câncer e nós vamos hoje fazer um bate-papo aqui sobre o tema, não é isso? Isso. Então, Doralina, fala para a gente um pouquinho sobre a definição. Eu sei que câncer é uma coisa que todo mundo sabe o que é, todo mundo tem medo, tem receio, é um tema bastante polêmico, mas como que a ciência define mais especificamente a doença? De uma forma bem simples, para que todos entendam, mesmo quem não é da área de saúde, o câncer, ele não é uma doença, é um conjunto muito variado de doenças que pode afetar várias partes do nosso corpo. E o que caracteriza ele, principalmente, é quando uma célula alterada começa a se multiplicar, crescer de forma desordenada, descontrolada, sem respeitar as regras do organismo. Você disse que é um conjunto de doenças, o câncer não é uma doença tão bem definida, como a gente tem para gripe, ou para, não sei, varíola, dengue, as mais conhecidas, ou diabetes, tem características muito específicas, né? O câncer é uma diversidade de doenças, e talvez seja por isso que é um desafio para a medicina, um desafio para o tratamento, um desafio para a pesquisa. Exatamente, porque quando a gente tem essa alteração na célula, que faz com que ela perca o controle, esse caminho para o descontrole pode acontecer de várias maneiras. Então, mesmo que a gente tenha dois tumores malignos tumores parecidos, né, clinicamente, que o médico olha, avalia, que são tumores parecidos, o que levou aquele tumor a surgir, pode ser totalmente diferente entre um e outro. Então, é uma doença muito complexa, realmente. Por isso que quando uma pessoa diz que tem um tipo de câncer, por exemplo, tem um câncer de mama, e conhece uma outra que tem o mesmo diagnóstico, não necessariamente as duas vão seguir o mesmo tratamento, ou vão ter o mesmo desfecho clínico, são diferentes, apesar do nome clínico, a gente dá o mesmo, né? Exatamente, e a localização ser a mesma, né? Às vezes são doenças totalmente diferentes, e daí já vem um desafio. E é muito específico, né? A gente está falando de uma doença que muda de um indivíduo para o outro, ainda que o nome seja o mesmo. Então, a forma de abordar muda bastante. Exatamente. Pois é. Você faz pesquisa na área, não é isso, Doralina? Faço, como você. Eu também faço pesquisa, a gente tem um grupo grande aqui na universidade, e um grupo crescente na Universidade de Brasília, que trabalha com oncologia experimental, com cancerologia, com estudo de câncer, né? Um grupo que fica cada vez mais, cada vez mais importante, inclusive no cenário nacional e internacional. É, nós temos pesquisadores que trabalham com câncer na Faculdade de Ceilândia, né? Eu tenho o seu grupo, que faz parte do nosso daqui, do campus Darcy Ribeiro, né? Nós temos um laboratório de patologia, patologia molecular do câncer, vários professores, pesquisadores, cada um focando num aspecto específico, né? Do câncer, e tem pesquisadores, né? No Instituto de Biologia, no Instituto de Química, e, enfim, são diversos grupos que tendem a interagir bastante, né? Como nós interagimos, pesquisando diversos aspectos do câncer. Que legal. E quanto à sua pesquisa especificamente, o que que tá te movendo aí pro laboratório, a investigar, que perguntas vocês estão tentando responder agora, dentro da área de oncologia? Nós estamos trabalhando, principalmente, em busca de marcadores que possam ser encontrados no corpo da pessoa que tá com a doença e que possam trazer informações pra gente sobre o comportamento daquele tumor. Então, a gente chama de biomarcadores ou marcadores moleculares. E a gente tem buscado encontrar, agora no momento, pra câncer de cabeça e pescoço, algum marcador que possa dar informações sobre, por exemplo, como que esse câncer vai crescer, se esse tumor é muito agressivo, ou como ele vai responder a um certo tratamento, a uma certa terapia, ou se ele provavelmente vai levar a metástase, que é quando o tumor primário, ele não fica só naquela localização inicial, mas ele se espalha e vai crescer numa outra região do organismo. Então, a gente também busca, com esses biomarcadores, tentar prever essa capacidade do tumor. Isso tudo pra que o manejo dessa pessoa que tá com o câncer se torne mais fácil, mais previsível, que a gente possa entender melhor como que aquele tumor específico vai se comportar e dar um melhor tratamento, né, pra essa pessoa. Então, o que vocês estão tentando fazer é descobrir novas substâncias, novas moléculas que circulam pelo corpo, que quando estão presentes, podem dar um direcionamento lá pra o clínico, pra o médico, do que fazer, né? Isso. Mostrar que o tumor é mais agressivo, ou cresce mais rápido, ou responde melhor ou pior a determinado tratamento. Tenta dar um exemplo pra gente, Doralina. Como que uma molécula poderia dar essa informação? Por que que a presença dela no organismo poderia dizer pro médico, olha, esse tumor é mais agressivo? Como que isso é possível? Cada tumor vai ter a sua própria alteração, né, daquela célula alterada lá do início. Então, a gente busca entender quando esse tumor realmente cresce e se manifesta, né, clinicamente. Ele já realmente é detectável clinicamente. Ele vai produzir coisas diferentes, porque são células alteradas. E a gente vai tentar buscar o que são essas coisas diferentes nesse tumor específico. Já que, como a gente viu, mesmo que sejam tumores na mesma localização, eles tendem a ser muito diferentes um do outro, né, em termos moleculares, em termos de alteração lá dentro da célula. Então, muitas dessas substâncias, né, que podem ser proteínas, podem ser o próprio DNA, podem ser moléculas de RNA, eles são lançados na corrente sanguínea, por exemplo. Então, essas pesquisas que buscam encontrar marcadores moleculares úteis para dar informações sobre aquele tumor, elas podem buscar primeiro o que está acontecendo lá nas células do tumor e depois ver se a gente encontra essas substâncias em locais mais fáceis de serem coletados. Por exemplo, na saliva, nas fezes, no sangue, né, que é a biópsia líquida que tanta gente tem pesquisado agora e se interessado. Porque assim a gente consegue acompanhar a evolução, a progressão daquele tumor e entender, inclusive, as alterações que ele pode ter ao longo do tempo, né, ao longo da sua progressão. Pois é, é bacana você falar essas coisas porque quando a gente fala em pesquisa, em câncer, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a busca da cura do câncer, né? E aí as pessoas costumam achar que quem trabalha, os pesquisadores que trabalham no tema estão sempre trabalhando em busca de novos fármacos, de novos medicamentos, né, para tratamento. O que não é verdade, é uma doença muito complexa e tão importante quanto a busca de novas moléculas, né, novos medicamentos é justamente entender melhor essa doença. Então, muito da pesquisa que se faz e muito que a gente faz aqui na UNB é justamente tentar entender melhor, tentar caracterizar melhor para embasar essas outras pesquisas que buscam novos tratamentos, mas também para, como você acabou de citar, possibilitar novos marcadores que auxiliem a condução clínica dos pacientes oncológicos, auxiliem as escolhas que o médico vai fazer para o tratamento, se ele tem uma chance de ter um tumor mais ou menos agressivo, então é importante ter esses marcadores, assim como também desenvolvimento de novos métodos diagnósticos, né, mais sensíveis, mais rápidos, que permitam um diagnóstico mais precoce, afinal de contas a gente consegue prevenir muito em câncer se a gente faz um diagnóstico precoce, né? Em qualquer doença, mas em câncer isso é muito especial, o diagnóstico ser feito o mais brevemente possível. Sim, exatamente. Voltando ao que leva à alteração de uma célula normal, fazendo com que ela perca o seu controle e pare de respeitar as regras do organismo, a gente tem duas grandes maneiras para que essa alteração aconteça na célula. Uma é quando a pessoa já herda dos pais essa alteração, né, às vezes uma mutação, uma alteração no código genético, né, no DNA, que já vai fazer com que aquela pessoa tenha uma suscetibilidade maior para desenvolver um câncer, algum tipo de câncer. E a outra maneira, ela vem de agentes externos, né, de hábitos de vida que a pessoa vai se expor durante a vida. Então, a gente tem, por exemplo, o fumo tendo um grande papel, né, para causar essas alterações nas células, o consumo de álcool, né, exagerado, a exposição exagerada ao sol, infecção por alguns tipos de vírus, como o HPV. Então, a gente tem vários fatores que podem levar a alteração desse DNA nessa célula, dando instruções erradas para ela, né, fazendo com que ela realmente cresça de forma desordenada para formar o tumor. Então, é interessante que a gente, na pesquisa, também entenda como essas alterações por esses agentes são feitas, como elas acontecem, e como que cada caminho diferente pode levar a um tumor, né. E isso também é uma coisa muito importante, porque como o câncer é um tema que tem uma repercussão social muito grande, muito pesada, a gente acaba tendo também uma confusão de informações, né. Hoje, tudo causa câncer. Estresse causa câncer, mágoa causa câncer, refrigerante causa câncer. Se você for para a internet, qualquer coisa causa câncer. Usar a internet causa câncer, basicamente. Então, é preciso fazer essa distinção, fazer pesquisa também no sentido de esclarecer quais desses agentes são, de fato, potencialmente mais carcinogênicos, quais são menos ou não tem essa associação. Nas minhas aulas de cancerologia, eu costumo dizer uma coisa para os alunos. Eu falo para eles, olha, a causa do câncer é o acaso. É uma doença esporádica, porque às vezes a pessoa não tem nenhuma dessas exposições, nem tem um background genético, não herdou isso dos pais como você colocou e ainda assim desenvolve a doença. Então, de fato, a forma como a célula funciona, como ela se divide, deixa ela propensa a essa doença. Tanto que ela acontece em todos os indivíduos multicelulares, até planta tem. Então, é um desvio do funcionamento normal da célula. Agora, é possível aumentar a sua chance de ter câncer. Então, quando a gente diz que fumar causa câncer, não é a frase mais adequada, porque senão todos que fumassem teriam câncer. Mas que fumar aumenta significativamente a chance de câncer de pulmão ou de bexiga, principalmente, isso é um fato. Então, quando a gente fala que isso causa câncer, isso causa câncer, a gente está falando que aquilo aumenta muito a probabilidade de você ter a doença. Para não passar a falsa impressão de que se você leva uma vida absolutamente saudável, você está livre da câncer. Evitando totalmente, é. E se você fumou um cigarro uma vez na vida, você está fadado a, em algum momento, ter câncer de pulmão. Então, se faz muito essa associação, que é uma associação que a gente tem que ter um pouco de cuidado para fazer, né? Exatamente. Até porque o câncer, ele tem essa... A palavra câncer já assusta, né? Ela é uma doença como outra qualquer. Tem um estigma. Ela é estigmatizada, porque se a gente pensar, não é o que mais mata no mundo. Infelizmente, violência, guerra, trânsito mata muito mais. Se a gente for para patologias, a gente vai ver que doenças cardíacas têm um impacto muito maior. Cardiovasculares. Doenças crônicas, como diabetes, enfim. A gente tem uma série de doenças aí que repercutem muito mais na saúde, que tem uma taxa de mortalidade ainda mais alta, relativamente falando. Mas, se você perguntar para alguém, você prefere ser diabético ou ter um câncer de tireoide? A pessoa vai dizer, obviamente, diabético, né? Sem saber que o câncer de tireoide é um dos mais curáveis que existe. A taxa de mortalidade é mínima, enquanto que o diabético, ele vai ter uma vida... Muitas complicações. E complicações para sempre, né? Então, são coisas que as pessoas não consideram por conta desse estigma que tem. A que você atribui isso? Por que você acha que é uma doença que é tão tesada, assim, na nossa sociedade? Eu acho que, por ela ser tão complexa e tão diversa, e muitas vezes realmente muito agressiva, né? Galopante. A pessoa, às vezes, quando descobre que está com algum tumor maligno, acaba sobrevivendo por poucos meses, ela acabou adquirindo essa áurea de muito perigosa, de misteriosa. E por não ter também um tratamento, né? Então, como a gente disse, como o câncer não é uma doença, são muitas doenças, então, são muitos caminhos de se tratar, são muitos caminhos de enfrentar cada doença individualmente. Então, eu acho que isso pode ter ajudado a causar esse pavor, né? De aumentar esse estigma da doença. Sim, é verdade. O que você acha? Eu concordo com você e acrescento algo mais. O câncer talvez seja a doença mais antiga que a humanidade conhece, né? Porque a gente foi se expondo cada vez a mais agentes infecciosos, e a gente foi descobrindo as doenças, ou elas foram nos descobrindo. Mas o câncer está com a gente desde os primórdios, desde os nossos antepassados. O câncer apareceu junto com os organismos multicelulares. Então, existem registros de tumores em múmias egípcias, em tumores de osso, em antepassados nossos. Então, como a gente hoje tem uma tecnologia capaz de explicar melhor a doença, mas por muito tempo não tivemos, se dava uma explicação muito mística. Era sempre uma coisa do mal. A palavra maligno vem daí. Aí ela ficou. Mas é uma palavra mal empregada, porque é uma coisa do mal. Então, é uma coisa associada, foi muitas vezes associada durante a história à falta de higiene, ou a pecado. Então, a gente sempre associava a doença a coisas ruins. De alguma forma, isso marca culturalmente a humanidade. Então, a gente tem essa associação negativa com a palavra. Não que seja agradável, mas a associação é muito mais pesada, talvez, do que deveria. Eu acho que esse é um assunto que a gente também tem que tocar com mais frequência, porque a gente vê muitos pacientes atingidos pela doença e entram em desespero e ficam desacreditados. E a gente precisa fazer as pessoas entenderem que o diagnóstico de câncer não é necessariamente uma sentença de morte. Exatamente. A gente precisa disseminar mais informações do tipo, um tumor maligno não é um tumor incurável. Ele tem características médicas específicas e a gente classifica como maligno, né? Mas não é porque você está com câncer, que é sinônimo de tumor maligno, né? Que você não tem cura. Nós temos tumores malignos curáveis e são muitos. Controláveis, né? Controláveis quando não curáveis. É possível viver uma vida saudável, longínqua, apesar do diagnóstico. Existem tratamentos hoje muito específicos. A gente evoluiu bastante na medicina em relação ao tratamento oncológico. Então, talvez não é de fato um tema agradável, mas talvez não seja também o monstro que se desenha por conta de todo esse peso cultural que tem. E a gente está evoluindo bastante nesse sentido, né? Tem muita coisa nova. Imunoterapia, vacina contra o câncer. Novos quimioterápicos, novas modalidades a cada dia. Tem muita coisa aparecendo, né? Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que a gente pensa no câncer como uma doença muito grave em que ainda não temos cura pra ela. Mas eu gosto muito da corrente de diversos pesquisadores que olham a doença como uma doença crônica. Então, talvez uma pessoa que desenvolveu um câncer não vá ser considerado curado absolutamente pra todo o resto da sua vida. Mas eu gosto de ver o câncer como uma doença crônica em que a gente aborda ela com um tipo de tratamento que vai dar certo até certo período. De repente, a partir de certo período, aquelas células vão mudar. O tumor vai ter uma outra característica. A gente pode abordar o tumor e tratá-lo de uma outra maneira. Então, fazer essa abordagem múltipla, né? Seguindo, acompanhando a evolução ou a regressão do tumor. Mas acompanhando sempre o paciente, né? A pessoa que está com câncer. Essa doença vai sendo controlada de uma forma crônica. Como uma pessoa diabética, por exemplo. É olhar a doença com uma outra perspectiva, né? Mudar um pouco esse estigma que ela tem de que é uma sentença de morte, esse diagnóstico. E que tanto é possível conviver com ele, quanto é possível em alguns casos, de fato, ter uma cura. E eu acho que a base de tudo é informação, né? A gente procurar informação pra não se assustar pelo que vincula. A gente tem hoje muita informação. A pessoa precisa cavar o que é que, de fato, é mais... É, selecionar. A gente precisa selecionar essas informações. Então, eu acho que a base de tudo é justamente buscar essa informação pra que as pessoas percebam coisas simples. Do tipo, olha, não é porque o tumor é grande que ele é maligno. Às vezes, um tumor grande é melhor do que o pequeno. Se ele for encapsulado, você tira cirurgicamente e tá curado. Literalmente curado. Então, assim, essas associações que se fazem de quanto mais feio, pior, quanto maior, pior, quanto mais... Não são necessariamente verdades. Eu acho que a informação é a base pra isso tudo, né? Verdade. Mas falando em tratamento, fala pra gente um pouco da sua pesquisa que você tem desenvolvido. Pois é. A gente desenvolve pesquisa justamente em desenvolver novas moléculas, que é o que as pessoas costumam associar mais. Mas a gente vai ter que deixar isso pra um outro momento. A gente pode conversar novamente, porque a gente tá terminando o nosso tempo. Tá ótimo. Mas foi muito boa a conversa, Dora. A gente conseguiu esclarecer bastante coisa, tocar em pontos importantes. Dentro desse, que é um tema muito polêmico, que sucinta muita curiosidade, que é o câncer, né? De uma forma geral. E dessa forma, nós encerramos mais uma edição do programa Diálogos, da UNBTV. Eu sou o professor Diego Madureira. Conversei com a Dora Lina Rabelo, professora da Faculdade de Medicina. Muito obrigado, Dora. Muito obrigada. Até a próxima.